Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira 23 de fevereiro. Intervenção no Rio de Janeiro. Na próxima semana, o interventor general Walter Souza Braga Neto deve apresentar o plano detalhado de ação no Estado. O presidente Michel Temer foi conhecer projetos estratégicos em andamento no Ministério da Defesa. Uma nova operação conjunta das polícias é realizada neste momento no Rio de Janeiro. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Luana Karen, que conversa com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Luana. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Pois é, agentes das Polícias Civil e Militar e das Forças Armadas fazem neste momento operações nas favelas Vila Kennedy e Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e Coreia, na região metropolitana. Segundo o Comando Militar do Leste, cerca de 3.200 militares fazem cercos, desobstrução de vias e ações para estabilização nas favelas. A operação faz parte da garantia de lei e ordem, medida que vem sendo executada no Rio de Janeiro desde o ano passado. Bom, e ontem o presidente Michel Temer participou de uma reunião do Conselho Militar de Defesa aqui em Brasília. O tema Intervenção no Rio de Janeiro não foi discutido no encontro, mas na saída o ministro da Defesa, Raul Jungmann, conversou com os jornalistas. Eu estava lá e mostro para vocês agora na reportagem como é que foi essa reunião. Vamos ver. Na chegada ao Ministério da Defesa, o presidente Michel Temer ouviu o hino nacional e passou em revista às tropas das Forças Armadas. Foi a primeira vez que um presidente da República visitou oficialmente o edifício e participou de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. Por conta do fato inédito, foi afixada uma placa comemorativa no Salão Nobre do Ministério. Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que parceladamente, eu já conheço naturalmente, das várias atividades das Forças Armadas, mas hoje houve uma exposição sistêmica de tudo aquilo que as Forças Armadas fazem. Entre as atribuições do Conselho Militar de Defesa, está assessorar o presidente da República no que diz respeito ao uso das Forças Armadas. O Conselho se reúne uma vez por mês. Essa foi a primeira reunião após o presidente Temer decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas, segundo o ministro da Defesa, o tema não foi tratado no encontro. Na pauta estavam projetos estratégicos das Forças Armadas. A Base Industrial de Defesa e o Programa Espacial Brasileiro. Também foi apresentado um balanço das ações em 2017 e discutido o orçamento das Forças Armadas para este ano. Aos jornalistas, o ministro apresentou um balanço das ações de garantia de lei e ordem, GLO, realizadas no Rio de Janeiro. E destacou que o orçamento necessário para realizar as operações já está previsto no orçamento de 2018. Nós fizemos varredura de presídios, como vocês souberam. Nós fizemos bloqueios das principais rodovias federais do Rio de Janeiro, que na verdade é todo o entorno do Rio de Janeiro aconteceu isso. Nós tivemos naquela comunidade Kelsons, onde aconteceu um ataque à unidade militar da Marinha. Nós tivemos também Chapadão Pedreira. Nós fizemos bloqueios, checkpoints em todos os principais pontos onde acontece roubo de carga. Então, a GLO, ela continua naturalmente dentro do seu planejamento. Segundo o ministro, o interventor, general Walter Souza Braga Neto, deve apresentar na próxima semana o planejamento das ações no Rio de Janeiro. O interventor que cuida da parte estadual, administrativa, da segurança do Rio de Janeiro, e aí é preciso dizer que a sua grande preocupação é reestruturar e fortalecer a segurança do Rio de Janeiro através da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros e do Sistema Carcerário. Na próxima semana, que grito, espero eu, ele estará apresentando, fazendo coletiva e iniciará, eu diria assim, um fluxo de comunicação comum com vocês. E a intervenção no estado do Rio de Janeiro foi tema de um encontro do ministro da Justiça, Torquarto Jardim, com secretários de Segurança Pública dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eles se reuniram para discutir estratégias para intensificar a segurança nesses estados que fazem limite com o Rio. Os dois maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia e Peru, são vizinhos do Brasil. Os dois maiores produtores mundiais de maconha são vizinhos do Brasil, Bolívia e Paraguai. Então, é inevitável que a primeira fase da Operação Rio fosse uma repressão na fronteira. Essa fronteira, quando entra no Brasil, passa pelo Paraná e tem no estado de São Paulo o seu primeiro encontro geográfico de proximidade com o Rio de Janeiro. Então, o segundo espaço de controle é São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, os três estados que estão aqui. São Paulo, especialmente o Vale do Paraíba do Sul. Minas Gerais, a rodovia Fernão Dias e a que vem de Belo Horizonte para o Rio. Portanto, essa é a primeira motivação, a cooperação necessária pelos passos geográficos dos três estados e pelo quanto se passe cada um deles a caminho do Rio de Janeiro. E o terceiro ponto de operação é a cidade do Rio de Janeiro mesmo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou aos ouvintes da Rádio Itatiaia de Minas Gerais. Meirelles abordou diversos assuntos, como a importância da intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro e o sistema previdenciário. Outro tema em destaque foi a autonomia do Banco Central. A medida foi anunciada na segunda-feira como uma das 15 propostas prioritárias do governo e parlamentares da base aliada no Congresso. Vamos ouvir um trecho. A ideia é de que o Banco Central, autônomo, com condições de implementar a sua política de uma forma independente, tem muito maior credibilidade e, portanto, consegue controlar a inflação com maior eficácia e, portanto, com taxa de juros mais baixa. Isso é fundamental. E, a partir de uma inflação mais baixa, como está acontecendo hoje, juntamente com o controle fiscal, que é fundamental também para controlar a inflação, tudo isso leva a taxa de juros menores, maior estabilidade e maior crescimento. Então, é essa a ideia, quer dizer, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. E a autonomia do Banco Central, etc., estabelecida por lei, dá uma grande confiança de que isso é mais permanente. Quer dizer, mandatos dos presidentes e diretores do Banco Central fazem com que haja uma estabilidade no Banco Central, como tem na justiça. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.